BUPOD RECORDS BUPOD RECORDS e eu ta ando e devo os passos bem e me sempre bu perto meu sacarrinho dum peito vontade ou grito a falha que a manha conta e digo mãe sempre esta esta com conta de respeito de mamá mesmo que ele é buavó, que a manha vó moda a mi de buavó se comportamento caça treto claro e tem que dar o teu tom mas amor que é primeiro o que quer dizer não é que esta mão, não puto hoje a mãe jovem atribiram fazer tudo sempre mas obrigaram o destino para dar-me um filho certo o pai ainda salita batalha sequerio nunca repartilha em amor nunca repartilha em amor hoje a mãe jovem atribiram fazer tudo certo mas obrigaram o destino para dar-me um filho certo o pai ainda salita batalha sequerio nunca repartilha em amor nunca repartilha em amor é um coisa para dentro nem nunca sabe explicar seu amor sentimento é quem tem que te duplica hoje o pai é super homem tipo um popular mas que existe num super homem que te desloca de em um lugar mas minha mente é super te desloca para patamar a vez no mundo de lua mas creio de outra realiza te brilha e voa para os que eu creio te percebem credou tudo de mim se faz de tudo o povo vem vontade está por perto e dou de tudo o povo brinca e tenho sempre em aberto de ta cabeça na minha peito e minha moto dou carinho mostro orgulho de mim desde menino nunca importa sobre o assédio e mim um pai menino mas cada fase a minha expressa cada respiro é um vivencio é bom respiro quem é a vivencio é boa e eu que esse gênio nunca sabia sem ter um gêmeo que é bom hoje o meu jovem atribiram fazer tudo certo mas obrigaram o destino para dar-me um filho certo o pai ainda salita batalha sequerio nunca repartilha em amor nunca repartilha em amor hoje o meu jovem atribiram fazer tudo certo mas obrigaram o destino para dar-me um filho certo o pai ainda salita batalha sequerio nunca repartilha em amor nunca repartilha em amor